A Casa Museu Figueiredo tem mais de 400 anos. A família dispersa por três continentes. Mas foi exatamente aqui que encontramos três gerações que se juntaram com um único objetivo. Mostrar a casa ao mundo. Eu nasci em Goa, por acaso. E a mãe, em Moçambique, quando nós voltamos para Moçambique, a mãe sempre teve uma ligação muito grande a esta casa. E transmitiu-nos, tanto a mim como a meu irmão, mesmo não estando cá, tudo o que ela sentia em relação a esta casa e mesmo em relação a Goa. Ensinando-nos canções em Concanim, ensinando-nos Mandó, eu tinha uma aia goesa. E, portanto, houve sempre esta ligação, ainda que eu nunca tivesse, que não me lembrasse sequer, apesar de ter estado cá há um ano, não me lembrar nada da casa, nem de coisa nenhuma. E sempre tive aquela sensação, um dia vou voltar à Índia. O que acabou por acontecer agora, desde praticamente 2014, que eu estou quase que permanentemente aqui. Vim em 2014, em novembro, durante três meses, exatamente para ver quais eram as oportunidades que teria aqui, e se realmente valeria a pena eu vir para cá e ajudar, ou simplesmente ficar um bocadinho e depois voltar para Portugal, só dar umas indicações. E realmente acabei por ver que havia a casa, tinha imensas oportunidades, até na parte da homestay, para eu poder ajudar com o design de interiores, porque eu gosto muito também de falar com pessoas, para além de ter a minha parte de design, gosto muito da comunicação e etc. E então acho que é muito bom para mim também poder receber os convidados, e realmente acabo por ter conversas super interessantes, e saber coisas... É uma cultura completamente diferente, porque muitas vezes temos pessoas de todo o lado, e para mim é uma parte muito interessante. E a parte disso, acabamos por ter as propriedades, onde eu realmente, se alguma vez quiser investir para fazer um negócio meu, algo que eu possa gerir realmente, tenho essa oportunidade, e é algo que em Portugal acaba por não ter tanta essa oportunidade. A minha preocupação... A minha mãe nunca preparou, vamos lá, a minha geração para vir para cá, e eu tive sempre este sentimento que um dia tinha que vir, mas queria também que a nova geração viesse, era a única maneira de conseguir manter, e aparentemente acho que estou de alguma maneira, ele está a tapar esse buraco que eu sentia, o que é que vai acontecer depois de mim. Claro, vou a Lisboa, tenho filhos lá, mas a maior parte do tempo vai ser em Goa, e focada nesta casa, e no manter esta casa, nas tradições desta casa, no que esta casa para mim representa, e mesmo, eu acho que de alguma maneira, para Goa também. E é fundamentalmente isso que me trouxe de volta para aqui.